Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Rafinha Big Love acabou expondo várias situações entre ele e Devil Novaez onde segundo ele, Devil Novaez se empoderou de uma música sua Eu vou te mostrar esse vídeo logo mais, mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando vocês que nesse time eu trouxe um vídeo falando sobre Zé Vaquê, estilizado caso você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, Rafinha Big Love acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para expor uma situação entre ele e Devil Novaez onde segundo Rafinha Big Love, Devil Novaez gravou uma música sua sem autorização que é a música Negócio onde segundo Rafinha Big Love ainda, Devil Novaez mudou de nome e colocou o nome da música Sócio e gravou um feat com o cantor de Arrocha e também Unha Pintada e essa treta se estendeu nos últimos dias e hoje eu resolvi mostrar aqui pra vocês agora eu vou mostrar pra vocês um print que Rafinha Big Love foi lá e postou nos seus stories lá no Instagram expondo Devil Novaez e posteriormente eu vou mostrar pra vocês um vídeo que ele postou lá no seu feed vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí Rafinha Big Love meio que debochando de Devil Novaez e eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês prestaram atenção eu vou ler o que é que tá escrito aí que Rafinha colocou falando sobre Devil e ele foi lá e colocou assim rapaziada, não sei se vocês prestaram atenção e colocou assim ó no seu áudio você diz que não quer briga, mas em algum momento eu te chamei pra brigar? essa foi uma pergunta que Rafinha Big Love fez a Devil Novaez lá nos seus stories e aí daqui embaixo ele colocou assim ó manda mensagem, me bloqueia, se liga Devil Novaez assuma pros seus fãs que você gravou uma música sem autorização legal e que hoje a música por escolha dos compositores é minha foi isso aqui que Rafinha foi lá e colocou pelo que eu vi aqui rapaziada, eu não sei se é verdade ou não mas o que parece é que os compositores ou liberou essa música pra Devil Novaez ou não liberou, não sei muito bem mas o que parece é que Rafinha Big Love foi lá e comprou a exclusividade da música e Devil Novaez foi lá e gravou a música sem autorização dele e por cima ainda segundo Rafinha Big Love, Devil Novaez ainda gravou um feat e mudou a música de nome também agora eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que Rafinha Big Love foi lá e postou no seu feed no Instagram vamos ver eu tenho minha carreira, você tem a sua, cada um segue o seu que eu saiba você aí gravou a música sócio agora que a música eu sei que a música não é minha, não tenho nem exclusividade mas vocês gravaram, a gente já tinha gravado a música sócio gravei até com unha pintada pois é rapaziada, como vocês viram Rafinha Big Love foi lá e postou essa conversa entre ele e Devil Novaez lá no seu feed de imediato os fãs ficaram eufóricos sem saber o que estava acontecendo várias pessoas perguntando e em especial eu vou ler um comentário de uma menina que foi lá e comentou nessa publicação falando assim então pronto, nada de ataques porém você está falando que a música é exclusividade sua meu parceiro sendo que Devil já gravou e já estourou a música ainda fica insiduando que ele gravou sem autorização isso foi uma menina que colocou aí Rafinha foi lá e colocou assim ele realmente não tem autorização alguma e aí várias pessoas começaram a comentar também aí outra pessoa foi lá e colocou assim mas gente, não precisa de briga, tem espaço pra todos aí outra menina foi lá e colocou assim tantas músicas para regravarem e pegarem a autorização para ser exclusiva deles pegam logo a de Devil ou seja, de propósito mesmo e várias pessoas começaram aqui a falar inúmeras coisas sobre essa treta e você, o que você acha disso? você acha que Rafinha Big Love está certo ou Devil Novaez está certo? deixe aqui nos comentários pois o seu comentário ele é muito importante se você gostaria de ver a continuação dessa treta é só me seguir lá no Instagram arroba Emerson Easley muito obrigado, espero no próximo tamo junto